Minha vida em dois mundos, Gladys Osborn e Leonard Sessões de mesa e como conduzi-las Um tipo de sessão que eu conheço mais do que qualquer outra, exceto o transe, é a sessão de mesa com todos sentados Diretamente mencionam-se, ó, eu nunca teria a paciência de sentar-me por tanto tempo Enquanto a mesa inclina-se para reproduzir alguma palavra, letra por letra É tão lenta e trabalhoso, sim, se ela começa e termina lá, pode parecer assim para muitas pessoas Mas eu ouvia a mais impressionante, bem, definido, definitiva, evidente, dada em poucas palavras, através de seus médios Que se eu tivesse sido uma cética, teria me convencido mais do que qualquer outra pessoa em que eu possa pensar Além das próprias mensagens, sentar-me a mesa é um bom ponto de partida Eu conheci um grande número de médios de diversos tipos que encontraram e desenvolveram seus dons particulares através deste médio Algumas pessoas classificam os fenômenos de mesa como físicos, metais, outros metais Outros, como gostaria de chamá-los, de uma mistura das duas, porque se obtém as mensagens de caráter previdenciais E fenômenos físicos de natureza mais variada que podem ocorrer também Batidas em outras partes dos apartamentos Luz e aromas são frequentemente obtidos para além dos movimentos normais da mesa e a ortografia das mensagens Quase qualquer número pode se sentar em volta de uma mesa Desde que ache espaço suficiente, os assistentes são escolhidos com cuidado Eles devem sentar-se macho e fêmea alternadamente E se os sexos não são representados em número igual Um homem que é de um negativo temperamento sensível pode tomar o lugar de uma mulher Ou uma mulher de um tipo positivo forte tomar o lugar de um homem A luz deve ser fraca As cadeiras devem ser de madeira simples Windsor ou Batwood Uma caixa de música vai ajudar, mas não é indispensável Desde que você mantenha-se uma vibração Cantando quando nada está acontecendo, especialmente no início da sessão Nomeando os assistentes como orador para a noite Outro deve ser escolhido para chamar as letras do alfabeto E outros para lembrar, se possível, a ordem das letras Como indicado pela mesa Ou para anotá-las Neste último caso, o assistente gravador não deve sentar-se à mesa Já que ele terá de continuamente tomado uma mão livre para escrever as letras Durante as fases iniciadas de desenvolvimento é uma pena ter alguém sentado na sala Para além daqueles que estão sentados ao redor da mesa E a melhor maneira é para todos os presentes colocarem as mãos sobre a mesa Até que os fenômenos cresçam bem fortes e o poder funcionando bem Que levaria muito a perturbar as condições Em seguida, um assistente gravador pode ser nomeado para escrever as letras Como as magias de mesa à sua letra Eu sei de uma pessoa que recebe as mensagens mais probatórias Enunciadas através da mesa Sentando-se muito sozinha Mas eu nunca recomendo este método O melhor é serem dois do que um E um número maior Trará maior poder Que pode enviar a resultar em mais fenômenos Em adição às mensagens Mas quanto maior for o número de assistentes Mais dificuldades que há em manter a ordem E como eu disse antes Os movimentos irregulares e a impacência Devem ser evitados a todo custo Eu mesmo acho que três ou quatro assistentes é um bom número Depois de colocar as mãos sobre a mesa É uma coisa boa para um dos assistentes Para dizer em voz alta Algumas orações simples para proteção Orientação e ajuda na assistência dos Espíritos Comunicadores Para manifestar a sua presença para você Pessoalmente eu gostaria fortemente Defender o uso da oração no início de cada sessão De qualquer espécie Especialmente durante o desenvolvimento Diga a oração do Senhor Se você não conhece outra Que você considera ser mais adequada Algumas pessoas são tão autoconscientes Sobre a oração Ou qualquer coisa que eles consideram Religiosas Que eles parecem capazes de falar em voz alta Todos os pensamentos espirituais que amem a eles Mas há um serviço regular na igreja Que iria se juntar em qualquer conjunto De orações ou respostas Estou certo de que algumas pessoas concordam Em se sentar em volta de uma mesa Para ver o que acontece Mas por diversão do que qualquer outra coisa E que os outros estão determinados A sentar-se no Espírito Científico Apenas Nenhum tipo percebe que eles estão engateando Para tentar a comunicação em qualquer formato Ou formar com o morto Não é uma questão de luz E nenhuma pessoa deve preceder a essa investigação Entre os melhores e mais elevados motivos Então comece com uma oração em qualquer círculo Na sessão de mesa O canto tranquilo de índice Ou outras músicas adequadas É muito útil A mesa vai começar a inclinar Diretamente ela o faz Incentivar o acabamento Em modo a permitir que os operadores de espírito Saibam que eles estão produzindo alguns efeitos Depois de algum tempo Quando a inclinação Ou pode ser uma batida Mas a inclinação é mais usual Se torna mais forte Pede ao comunicador para parar um momento Enquanto você explica o código Qual você espera que ele irá se comunicar Diga a ele para inclinar a mesa Três vezes para sim Uma vez para não E duas vezes para eu não tenho certeza Ou duvidoso Assim que isso for compreendido E demonstrado várias vezes Em seguida digo que você vai chamar Em voz alta as letras do alfabeto E peço para que a mesa Inclinça para cada letra E para quando atingir a letra pretendida Algumas pessoas preferem chamar o alfabeto E a mesa apenas para inclinar Quando a letra desejada seja atingida Mas eu sempre achei que o primeiro método é melhor Quando isso é entendido Pergunte ao comunicador para só letrar Uma palavra simples para a prática Que é naturalmente A menos que ele ou ela seja experiente Nesse tipo de trabalho Uma vez que o comunicador compreendeu o método Você pode ir em frente Descubra quem é ele E por que isso que ele está falando com você E se os outros estão com ele Que também estão desejados de comunicar Mas nos estados em ensaio de desenvolvimento É mais prudente para Manter a um comunicador Que pode lhe dar informação sobre os outros Sem deixá-los controlar efetivamente a mesa Mais tarde quando você sentir que você está em contato com o Fácil Com o Fácil 1 Peça a ele para ajudar a outro amigo Mas não deixe mais do que dois comunicadores Falar em uma sessão Ou irá resultar em confusões A sessão por sinal não deve durar mais do que uma hora e uma hora e meia Agora supondo que não há um médium especial no círculo Tanto quanto se sabe É melhor você perguntar ao chefe comunicador Para lhe dizer se algum de vocês possui qualquer doença especial E em caso afirmativo Se há um guia particular presente Que está pronto para continuar com o seu desenvolvimento Naturalmente o comunicador pode oferecer essa informação É melhor se tratar de uma forma não solicitada Mas se isso não acontecer depois de duas ou três sessões É melhor perguntar Você pode sentar assim uma vez por semana ou duas vezes De acordo com o tempo à sua disposição Florence, Nelly e eu nos sentávamos todas as noites Porque o nosso trabalho aconteceu para nos juntar E fez esse arranjo muito fácil Mas isso pode não ser possível Conveniente em muitos casos Como você continua sentando Se ficando em comunicação natural É fácil com seus espíritos amigos Ou Um ou mais do ciclo Podem desenvolver sinais de clarividência Ou algum outro dom E pode ser aconselhado a um início A outro ciclo Mas especialmente adequado Para o desenvolvimento desse poder Ao sentar a mesa Sob boas e harmoniosas condições Você pode desenvolver qualquer Quase qualquer tipo de dom psíquico Que é De um tipo físico ou mental Algumas pessoas me disseram Que foram muito perturbados Com comunicadores dando falsas mensagens Através da minha unidade mesmo Quando eu disse Que os prós e contra da questão Descobri que os assistentes Fizeram algumas questões difíceis Que os comunicadores Não estavam preparados Para respondê-los E foi uma confusão Pois foram dadas Informações erradas A respeito das questões Agora nos deram Duas explicações desta A primeira foi a de que Há sempre um certo número De espíritos Que estão desejosos De comunicar-se com pessoas na Terra Esses pretensos comunicadores Não são necessariamente perniciosos Mas ansiosos Assim como algumas pessoas Vão no corpo físico Que dão informações Das quais muitas das vezes Não tem conhecimento A segunda explicação Era que sentados em volta da mesa E colocando as mãos sobre ela Nós a carregamos Com alguma emanação sutil Que fosse psíquica Que a anima Ou dá vida à mesa De modo que só exige Um esforço mental Por parte de nossos amigos espirituais Em primeiro lugar Para mover a mesa Em segundo lugar Para regular os movimentos Para que elas Possam formar palavras e frases E escrevê-las Através da regulação Da força da mesa Que foram fornecidas por nós Agora Por que nós Fornecemos Poder ou a força Podemos interferir com ele Mentalmente? Eu digo que podemos Mas não devemos fazer O controle mental da força Deve ser deixado por inteiro Nas mãos dos espíritos operadores Mas eles nos dizem Que uma vez Que a mesa é cobrada É extremamente sensível E é provável que responda A sua gestão mental De ambos os lados Físico ou espiritual Na vez que os operadores espirituais Tenham obtido um bom controle A mesa está literalmente Em suas mãos E só vai responder a eles Mas deve ser Alguma pergunta difícil Para o espírito comunicador Para responder Pode haver algum mal entendido Porque ele provavelmente Tem que pensar A resposta com muito cuidado Não importa o quão perfeito Podemos ter sucesso Sem fazê-los Afinal de contas Não são as suas próprias Condições naturais Sem perder de vista O poder Que reflui de volta Dele para nós E torne-se sensível E responsível Em relação a qualquer um Dos seus pensamentos Conscientes ou subconscientes Além disso Em tais condições A mesa pode até pegar Qualquer vibração Do pensamento Que pode ser projetado Para os assistentes Por outras pessoas na Terra Por isso Alguma mensagem errada Pode ser dada O que perturba Profundamente Decepções Investigadores inexperientes Inclinando-me A segunda Explicação Em todas as sessões De mesa Que eu tinha Centenas delas Com Florence Ney Agnes E os meus outros amigos Nós nunca tivemos Uma mensagem dada Enganosa ou falsa Agora A proposta Da segunda explicação Quanto a sugestão Da mesa Que pode aparentemente Ser controlada mentalmente Quer do nosso lado Ou do outro lado Eu ouvi uma observação De um amigo As mensagens de mesa São todas sem sentido Eu sempre fui capaz De fazer a mesa Dizer o que eu quis dizer Sim É claro que ele Poderia Mas por que fazer isso Tudo o que é bom De sentar Em volta de uma mesa É carregá-la Com uma força psíquica E deliberadamente Opor ignorância Fazendo com que ela Repita mecanicamente Os meandros Da própria consciência Ou subconsciente A mente Pergunta Lembre-se Seus amigos Do outro lado São razoáveis Pessoas inteligentes Presumindo que era Cinco anos na Terra E eles estão Tão ansiosos Para lidar Prova de sua identidade Como você está A recebê-las A grande coisa É deixá-los Dar-lhe o que podem Na maneira de provas Não acarretando-os Ao empolhar As suas ideias Sobre o que você Considera ser a prova Você vai descobrir Que as suas ideias Sobre o tema Da prova de identidade São muito melhores Do que qualquer outro Que você possa inventar Para eles Desenvolvendo O trânsito Mediúnico Existem três tipos De condições de transe Um deles O espírito de controle Toma posse O médico por inteiro Controlando seu cérebro Completamente A ponto de um médico Ficar inconsciente A respeito do que está Sendo dito Ou feito Por meio De seu organismo Em outra Apenas o guia Controla Não consegue fazer Um médico inconsciente Por períodos Muito curtos Durante o estado De transe O resto do tempo O médico ouve O que o guia diz Mas não pode intervir Sem causar Uma ruptura no controle O que provavelmente Colocará em um fim Na sessão Em relação ao terceiro tipo O médico É o tempo todo Totalmente consciente Já sabe Que o controlador Está usando Ouvir tudo O que é dito E pode reduzir Ou alongá-lo Se ele escolher Pois durante A sessão O controle De seu próprio organismo E das faculdades mentais É mais forte Do que a do seu guia Este terceiro grau Tem suas vantagens Em alguns aspectos Pois o médico Aprende um bom negócio Se o controlador For capaz de lidar Com temas interessantes Tais como ciência Filosofia espiritual E etc Por outro lado Tem suas desvantagens Uma vez que o médico Pode interferir Seriamente Com o material De que o guia Pretende dar por ele Especialmente Se for de natureza Espiritual ou científica Em assuntos Totalmente fora Da sua faixa normal De conhecimento Seu nervosismo Subconsciente Dessa doação Incorreta Pode trazer Uma tal estirpe E aperto Que muito pouco Pode vir Como um todo Se isso acontece Ou não Depende Em grande parte Do fazer Terão a primeira Espécie de trânsito Ou mesmo Nenhum Que é uma pena Pois pode ser impossível Para eles Ou eles podem achar Que tem que esperar Meses ou anos Enquanto seus guias Estão se esforçando Para induzir um estado De completa consciência Considerando que Se os médios Fossem apenas dispostos Eles receberiam Muitos materiais Úteis dos guias Durante esse período De espera E todo o trânsito Poderia eventualmente Ser desenvolvido Muito naturalmente E com menos tensão A alimentação Das guias Em médios Poderia Assim ser utilizada Durante todo o tempo De desenvolvimento Fazendo uma retrospectiva Retrospectiva Eu percebo Como despende 100 anos Porque eu insisti Que Feida Deveria me controlar Totalmente Ou não Conheço Vários casos Em que o médio Começou com um médio Normal Fazendo um excelente trabalho E desenvolvendo gradualmente A condição de trânsito Ao longo desse processo Portanto Meu conselho pessoal Para qualquer pessoa Desejosa de desenvolvimento Como um médio de trânsito Ou controlador Seria a de que Ele deve permitir Que seu guia O controle conscientemente Em primeiro lugar Deixando o guia Impressionar seu cérebro Com o que puder E ele mesmo Deve conscientemente Cooperar na medida Do possível Não intencionalmente Ou Não intencionalmente Ou intencionalmente Interferindo ou não Qualquer coisa Que o guia Diz ou faz Por ele É claro que Se o estudante Mostra sinal de trânsito Completo Nas fases iniciais De seu desenvolvimento Muito bem Ele pode prosseguir Em seguida Simplesmente Dando a seu guia Todo o tipo De facilidade Para controlá-lo Em momentos adequados E são condições adequadas Mas haverá poucos casos Desse tipo Em comparação Com um número Muito maior Do que poderia Desenvolver Bem rapidamente E de forma satisfatória No âmbito Do terceiro Sistema Então eu repito Não perca tempo Continua Continuando A impor o primeiro grau Sobre si mesmo E seus controladores Quando você já tentou Por um período de tempo Que o razoável Não conseguiu O razoável Quero dizer Compatível Com o que Pode estar disponível Para você No caminho Do tempo Das oportunidades É claro Que Percebe-se Que muitos Assistentes Preferem É claro Que percebe-se Que muitos Assistentes Preferem Falar Com seus Amigos Espirituais Através De um Médio Totalmente Inconsciente E o que Está sendo Dito Por ele Naturalmente Cria Uma atmosfera De mau Privacidade Algumas Pessoas Pensam Que o Estado De Trânsito Completo Dá ao Comunicador Maior Competência Que ele Permite Dizer O que Ele Realmente Quer dizer Isso Pode ser Verdade Mas Eu acho Que pode Há Exceções A esse respeito A maioria Por um Guia Especial Como Fedra Me Controla Naturalmente Este Guia Se torna Muito Proficiente Em Passar Mensagem Sobre Praticamente Qualquer Assunto Que Um Espírito Comunicador Pode Dar Mas Neste Caso Seguramente A condição De Privacidade Rigorosa Anulada Pela Presença Do Controlador Tenho Ouvido Alguns Assistentes Dizerem Oh Mas Um Espírito Controlador Não É Nem Um Pouco Parecido Com Uma Pessoa Com Uma Pessoa Do Corpo Físico Eu Nunca Sei O Que Um Espírito Controlador Sabe Ou Falar De Mim Bem Se Uma Vez Que Você Aceita A Hipótese Espírita Não Parece Ser Muito A Escolher Entre A Presença De Um Guia Espiritual Desencarnado Controlando Controlar O Corpo Do Médico Por Um Curto Período De Tempo Do Própico Médico Que Também É Um Espírito Só Que Ele Passa A Ser Habitado Em Seu Corpo Físico Por Um Tempo Maior Do Que O Controlador Pode Fazer Cada Um Deles O Controlador E Médico É Uma Personalidade Humana O Controlador Você Pode Argumentar Se Digne Ser Por Força De Viver Em Um Mundo Espiritual De Uma Mentalidade Mais Pura E Maior Do Que Adequação Peculiar Para Tarefa De Mensageiro Ou Transmissor Mas Não Inteiramente Para Sua Santidade Ou Espiritualidade Com o Prosseguimento De Seu Trabalho Controlador Se Desenvolve E Progrede É Uma Vida De Serviço Que A Obra Mais Bela Poderia Haver Para Alguém Que Passou Por Cima De Dedicar Um Pouco De Seu Tempo Para A Júdar Outras Pessoas A Tal Vida De Controlador É Feliz E Interessante Mas Implica Sacrifício E Estreita Autodisciplina Fedra Tem Frequentemente Nos Anotar De Vez Enquanto Que Ela Sobe Um Passo Por Conta Do Trabalho Que Tem Sido Capaz De Realizar Para Ajudar As Pessoas Tristes E Sem Esperança Mas Ela Também Nos Disse Que Não Era Completamente Boa Quando Chegou Pela Pela Controlador E Muitos Outros São Escolhidos A Única Exclusivamente Única Exclusivamente Por Esta Mesma Razão Ou Seja Sua Capacidade De Adaptação E Adequação Para O Trabalho Quando O médio Está Treinando Como Palestrante Em Assuntos Espirituais E Filosóficos Um Guia De Uma Ordem Completamente Diferente Apontado Como Controlador Provavelmente Aquele Que Quer Trabalhar Com Professor Ou Pregador Quanto Na Terra Ou Que Tenha Sido Especialmente Treinado No Momento Da Passagem Alguns Médios Em Trânsito Tem Guia Apenas Para Esta Finalidade Que Dão O Que Se Conhece Como Endereços Espirituais Ou Sermões Muitas Vezes De Um Personagem Muito Impressionante Inspirador Outros Médiuns Tem Dois Ou Mais Os Controladores Um Dos Quais É Proficiente Em Teste Ou Trabalho Probatório E Os Outros Que Atendem O Lado Espiritual Falando De Mim Mesmo Eu Só Tinha Fedra Como Controlador Regular E Su Trabalho Era Sendo Destinado Principalmente A Finalidade De Produção De Provas E Identidade Pessoal Daqueles Que Já Passaram Mas Ela Também Possui A Capacidade De Fazer Se De Porta Voz Para Os Comunicadores Mais E Facilmente Os Assistentes Dizem Que É Como Se Estivesse Sendo Dado Pelo Comunicador Diretamente Ocasionalmente Esses Meus Comunicadores Me Controlavam E Tinha Uma Certa Quantidade De Influência Mas Geralmente Eles Dão Suas Mensagens Através De Fedra Que As Passa Novamente Se O Guia Lhe Disse Que O Trabalho Do Transe É O Seu Forte Pergunte A Ele Qual Dos Métodos Anteriores Seria Melhor Para Você Ele Pode Dizer Que Ele Não Pode Dizer Definitivamente Até Que Você Se Sente Por Um Tempo Em Qualquer Caso Você Nunca Deve Tentar Desenvolver A Condição De Trânsito Por Si Mesmo Eu Acho Que Isso Pode Ser Imprudência E Em Alguns Casos Até Mesmo Processo Perigoso Junte Um Grande Ciclo Em Desenvolvimento Presidido Por Um Médio Experiente Professor Eu Sei Que Você Pode Desenvolver Em Muitas Faculdades Psíquicas Com Uma Claro Evidência Escrita Automática Sentando Em Um Ciclo De Pessoas Que Tiveram Pouco Nenhuma Experiência Você Vai Se Lembrar Em Todo O Meu Próprio Desenvolvimento Ocorreu Com Florence Ney E Agnes Em Primeiro Lugar E Florence Ney Não Com Panorama Geral Muito Racional Inteligente Sobre Ação Parecia Ser Tudo O Que Era Necessário Mas Pode Ser Difícil Encontrar Três Pessoas Tão Inteligentes Dispostas Sensibilmente A Altruístas Como Florence Ney E Agnes No Entanto Duas Delas Tiveram Muito Pouco Em Suas Vidas Na Forma De Vantage Finance E Sociais Elas Liam E Pensavam Elas Não Tinham Complex Teorias Estranhas E Preocupantes Com Nada Elas Aceitaram As Pessoas E As Coisas Em Seu Valor Nominal Florence Desejava Comprar Um Kilo De Manteiga E Entrou Em Uma Loja De Boa Aparência Na Qual Ela Esperava Que A Manteiga Fosse Boa Mas Teria Ficado Decepcionada Com Dando Ao Vendedor Um Pedaço De Sua Mente E Não Teria Ido Para O Lugar De Novo A Não Ser Que Lhe Fosse A Segurada Sua Satisfação Pelo Fato Que Foi Um Erro Puro Um Caso Infeliz Uma Em Mil Ela Teria Tratado A Questão Da Comunicação E Desenvolvimento Exatamente Da Mesma Forma Franca Simples Direto Provando Os Espíritos Pelos Seus Frutos Se Você Pode Conhecer Algumas Flores Neles E Agnes Você Não Precisa Procurar Tão Longe Para O Seu Círculo Mas O Melhor Arbusto De Groselha Psíquica Na Existência Não Suporta Muito Então Você Vai Economizar Tempo E O Risco De Excepção A De A Um Círculo De Desenvolvimento Realizado Em Conotação Com Uma Instituição Espírita Você Pode Achar Que É Melhor Participar De Um Círculo Muito Pequeno Onde O Médio Ou Presidente Terá Tempo Para Se Concentrar Em Seu Desenvolvimento Individual Ou Você Poderá Ter Aulas Particulares Mas Em Primeiro Lugar O Círculo Maior Provavelmente Irá Ajudá Mais Com O Fluxo De Energia Psíquica Mental E O Magnetismo É Último Nos As Vezes Como Se Fosse Uma Banda Rodando A Sua Cabeça Ou Você Pode Pensar Que Você Está Inchando Até Um Taman Enorme Este Último Sintométrico É Um Que Eu Me Senti Má Do Que Qualquer Outro Não Deveria Ser Tão Agudo Quanto Foi Desagradável Doloroso Quando As Pessoas Me Dizem Eu Me Senti Tão Estranho No Círculo Ontem A Noite Foram Faixas De Fez Realmente Apertando Minha Cabeça Dolorida Até Que Eu Pensei Que Deveria Gritar E Espinhos Terrelhos Em Mim E Assim Por Diante Eu Suspeito Que Eles Pertençam Ao Tipo Que Estão Ocupados Fazendo Montanhas Em Copo D'água Todos Os Dias De Sua Vida Ampliando Cada Pequena Coisa Que Acontece Com Eles Em Seguida Faça A Coisa Óbvia Jogue A Fora Mentalmente Eu Digo Ao Médio Que Preside Que O Ajudará A Fazê-lo Provavelmente Dando Passo Em Todas As Sessões Que Tive Durante O Desenvolvimento Eu Nunca Experimentei Nada Que Deveria Ter Chamado Doloroso Ou Desagradável Você Pode Se Sentir Absolutamente Nada E Depois De Se Sentar Por Muitos Meses Ou Até Mesmo Anos Você Pode Começar A Pensar Como Eu Fiz Que Houve Um Erro Grave Cometido Pela Sede Psíquica E Que Você Não Tem Poder De Qualquer Típico E Nunca Vai Ter Este Pode Ser O Terce Sistema Um Processo Muito Diferente Porque Começa A Trabalhar Tentando Cooperar Com Guia Desde O Início Encontre O Círculo Certo Tente Sentir Sem Casa Com Os Outros Assistentes Bem Com Com O Médio Decida Não Repar Todas As Pequenas Coisas Pessoais Neles Que Você Instintivamente Não Gosta Pode Não Havê Uma Pessoa Que Você Sinta Que Pudesse Viver Bem Você Não Tem Que Viver Com Eles O Tempo Todo Então Por Que Se Preocupar Com Eles Pergunta Eu Conheço Uma Mulher De Bom Coração Na Maury Das Coisas Charmosa E Possuidora De Uma Excelente Faculdade Psica De Clarividência A Conselheia A Participar De Um Círculo Desenvolvimento Muito Bom Ela Assim O Fez Eu Vi Um Pouco Depois E Perguntei Como Ela Estava Indo De Forma Alguma Ela Respondeu Eu Simplesmente Não Podia Ficar Naquele Círculo Foi Muito Horrível Para Palavras Qual Era O Problema Com Isso Perguntei Eles Tiveram Alguns Resultados Esplentes Em Desenvolvimento De Várias Médios Ela Diz Eram As Condições Estou Tão Sensível Você Sabe Eu Sinto As Coisas E As Pessoas Tão Sentados Me Irritavam Estavam O Senhor Três Pontos Lá Que Deixava Cair Seu H O Tempo Todo E Senhora Três Pontos Que Transpirava E A Senhorita Três Pontos Que É Tão Irritante Ela Tem Uma Aures Você Sabe Simplesmente Bate Em Vou Ter Que Encontrar Vou Ter Que Encontrar Um Outro Um Mais Harmonioso Talvez Esperamos Você Pode Recomentar Um Para Eu Não Sabia Mas Eu Havia Há Pouco Tempo E Ela Já Havia Tentado Vários Outros Círculos Neste Meio Tempo E Desperdiçou Seis Anos E Meio Para Colocá-lo Claramente Não É Bom Procurar Uma Condição Já Pronta Pode Ser Fazer As Condições Adequadas A Si Mesmo Determinando Ignorar As Deus Nos Dá Etc Os Outros Assistentes Podem Sentir O Mesmo Sobre Você Se Eles Tiverem Tempo Para Pensar Em Você Em Vez De Seu Desenvolvimento Seu Papel No Desenvolvimento De Seus Poderes Psicos É Fazer Sensível A Influência De Seu Guia A Atenção De Seus Faculdades Consciente Deve Ser Retirado Das Pessoas Das Coisas Da Terra Ao Seu Redor E Virou Para Dentro E Para Cima Para Os Pensamentos E As Impressões Sobre O Mundo Espiritual Você Deve Fazer Isso Durante A Sessão Em Todas As Outras Vezes A Menos Que Seu Professor tenha Definitivamente Destruído Assentar Sozinho E Fazer Especificamente Sensível Você Deve Manter Se O Mais Normal Possível Quanto Mais Você Estiver Interessado Em Outras Pessoas E Coisas Objetivos Em Tornos De Você Melhor Pouco Antes Da Sessão Começar Tente Ser Mais Calmo Possível Seus Guis Provavelmente Estarão Trabalhando Com Use A Confusão Ou Fique Chateado Por Qualquer Coisa Que Você Puder Possivelmente Ajudá-la Mesmo Agora Depois De Todos Esses Anos De Trabalho Mediúnico As Vezes Eu Sou Pego De Surpresa Quando Eu Estou Dando Uma Sessão Acho Que Estou Entrando Em Uma Condição Nervosa Talvez Uma Carta De Natureza Preocupante Tenha Chegado As Pessoas Muitas Vezes Em Funcionamento Direto Em Funcionamento Diretamente Ela Recebe A Carta E Vai Agitar Os Guias Em Ação Em Nome Do Escritor As Pessoas Que Não Estudaram Assunto Acreditam Ao Médio Que Todos Os Tipos De Poderes Fantásticos A Única Coisa Que Podemos Fazer Por Essas Pessoas É Orar Por Elas A Não Ser Que Felizmente Possa Haver Algo Definido Que Seja qual for o problema De repente eu percebo Que ele está lá E eu estou Resistrando mais do que eu deveria fazer Por causa da condição Supersensível Que eu estou sendo colocado Pelos guias e controlador E que a minha parte do trabalho Consiste em fechar os pensamentos Terrenos Preocupantes Mantendo a condição De receptividade Por isso Significa que a pessoa Atinge Um passível Mas altamente sensível Estado Que Que é exatamente O que os operadores Espirituais exigem Um dos Seus melhores E mais simples Coisas físicas Que você pode fazer É realizar um curso regular De exercício De respiração Eu sempre faço isso Antes de me sentar Fique em uma janela aberta Se você estiver dentro de casa Desenhe a respiração Através das narinas Na parte inferior Dos pulmões Dos pulmões Tomando cuidado Para que a parte superior E o peito Não se expanda Mais do que você possa fazer Prenda a respiração Para alguns segundos Para em seguida Lentamente expulsados Pela boca Faça isso Algumas vezes Apenas para começar Em seguida Tome fogo Como antes Profundamente Deixe que os pulmões Fiquem cheios de ar Por um instante Respire novamente Lentamente Pela boca Então Se você não estiver Acostumado A respiração profunda Faça algumas respirações Fáceis Com a parte superior Dos pulmões Do seu jeito atual Todos os exercícios Todos os exercícios De respiração Simples Que podem ser feitos Sem esforçam úteis Infelizmente Acredito que a caminhada Ou qualquer forma De exercício Além de Algumas simples Deslocações Após o meu banho Da manhã Tem um efeito negativo Nas minhas sessões Então tenho que adiar Até mais tarde Eu amo jardinagem Mas seria fatal Para uma sessão Se eu sair E fizer qualquer coisa Melhor também Antes da sessão Na verdade Eu não me sinto Capaz de realizar Alguma atividade Até que eu termine Meu trabalho psíquico Naquele determinado dia Então a seguir Posso perfeitamente Me dedicar A escavação Ao plantio A culinária Ao corte A costura E tudo mais Que acontecer Bem, mas é evidente Que em algumas sessões A necessidade De se fazer Um intervalo De descanso Entre o final Da sessão E o trabalho Físico ativo Nos dias De meu desenvolvimento Efetivo Eu não estava capaz De executar Essas instruções Mas eu Mas as estou Repassando Porque sei Que elas são certas E eu poderia Ter economizado Bastante tempo Também na excepção Se as tivesse Sido capaz De adotá-las Se você tiver De ir a algum Local distante Para a realização De seu ciclo De desenvolvimento Não se canse Andando até lá Pedale Se puder E caminhe depois Preserve-se Para o evento Alguns dos seus leitores Podem ter um dia Longo e árduo No escritório Ou algum trabalho Antes da sessão A única coisa Então a fazer O melhor que puder Entre a saída Do seu trabalho A chegada A chegada A chegada Ao local Onde o ciclo Foi realizado Pode relaxar Mentalmente Tanto quanto possível Florence, Neyli E eu Sempre tínhamos Um dia extenuante Antes de começarmos A sessão à noite Mas éramos Todas as três Abençoadas Com a capacidade De jogar Fora as perturbações E nos entregarmos Afim de pôr em prática As nossas sessões Mesmo quando Não tínhamos Nenhum resultado Sentimos profundamente Felizes Apenas com o fato De estarmos acompanhados Por nossos amigos espirituais E sabíamos Que estávamos lá Simplesmente Para encontrá-los E estávamos entre eles Mesmo sem conseguirmos Obter uma só palavra Durante a noite toda Apenas com o fato Apenas com o fato Apenas com o fato A sessão pode ser aperta Com oração Ou em silêncio Ou com alguma lição Especial para concentração Mas assim que acabar Tente visualizar Seus guias Comente também Em torno de você Eles estão lá Ou não teriam Lido dito Para estar lá Lembre-se O objetivo deles É treinar sua mente Para receber impressões De qualquer coisa Que o seu Pretenso controlador Pode desejar Transmitir através de você Como você está desenvolvendo Sobre o que eu tenho Chamado de Terceiro sistema Ou grau de transe E você ficará plenamente Consciente No início De qualquer modo De tudo Que o guia diz Através de você Na verdade O que ele vai falar Vai O que ele falar Vai aparecer para você Como se fosse Uma ideia Fluinda em sua mente Aparentemente Do nada E você deve Recebê-lo imediatamente Não rejeite Ou mentalmente Descarte Ou a sua própria mente Se tornará muito ativa Interferirá Com o que o guia Está tentando Lhe passar De forma Ao desejo Particular E repita De forma Ao desejo Particular E repita Em voz alta As palavras Que estão se formando Em seu cérebro Não hesite Ou você Conterá o fluxo É possível Que o seu controlador Tenha notado Algum espírito particular Que estejam perto De um dos assistentes E vai tentar Descrevê-lo Através de você Como um exercício útil Que o ajudará A se tornar Uma relação Com a sua mente E seu cérebro Supondo que o espírito Que ele deseja Descrever Seja De uma mulher jovem Alta bonita Com digamos Cabelo ruído Os carros Apreciado Limos Que expôs De um dos assistentes E que desencarnou Devido a um acidente De automóvel Há uns dois anos Atrás Esses detalhes Podem flutuar Pela sua mente Não na ordem Que eu lhe dei Ou como algum Esperarei que fosse dado Você pode Botar a carroça Na frente dos bois Por assim dizer O guia Irá mostrar-lhe Na ordem certa Mas sua mente Não treinada Pode perder A primeira parte De sua descrição E somente entender O último item E você estará De repente Consente de que tem sido Dada a impressão De um automóvel Você não precisa Fazer a declaração Insignificante Medíocre E imediatamente A um automóvel Ela está Obviamente incompleta Segure a ida do carro E espere Com expectativa A timidez Por uma outra conexão Pode vir rapidamente E provavelmente Será a descrição Do espírito Você pode ouvir As palavras Cabelo brilhante Ruiz Mulher alta Linda jovem E ainda não há Nada de concreto Com o qual Você possa conectar A senhora Com quem você considera Em primeiro lugar O automóvel Você deve continuar Todos os detalhes Como eles Vêm para você E ainda continuar A ser receptivo Em seguida Você pode obter O elo perdido Entre a mulher E o automóvel Com medo Sentimento Ou sensação Não por ter sido Contado Você Você pode ter Uma sensação De choque Tragédia Depois da assistente Diretamente Você consegue isso De uma só vez Tranquilamente Sem emoção O guia vai perceber Que você tem dado O que ele lhe deu E isso pode saciar Imediatamente Para dar-lhe mais O guia Você não vai vê-los A menos que O seu controlador Descobre Que seu senso De visão É muito receptivo A Fedra Muitas vezes Me diz Que ela muda De sentido Para outro Na mesma sessão Mas pode Muito raramente Utilizar todos os sentidos Ao mesmo tempo Mesmo se você For um médico De trânsito completo Totalmente inconsciente Ao longo da sessão De qualquer coisa Que o controlador Diz ou faz Ele ou ela Está usando Seu cérebro Da mesma forma Como se estivesse Desenvolvendo Um ar consciente Ou trânsito Sendo consciente Neste último Pode interferir Com as mensagens Ou descrições Por meio de uso De trocadilhos Sobre a probabilidade De serem corretas Ou você Pode ajudar Rapidamente Obedecendo A impressão De repetir Com sua garganta Língua E os lábios De que quer Os lábios O que quer Que o controlador Tenha impressa Em sua mente Cooperação inteligente Consciente Desse tipo Torna o controle Um meio Fácil para o guia No estado De inconsciência Ele tem que fazer Todo o trabalho Impressionando O seu cérebro E fazendo Seus pulmões Larínge Língua E lábios Responderem Aos seus desejos Sem sua assistência Consciente Após o guia Tornar-se facilmente Capaz de impressionar Sua mente Com descrições De pessoas E qualquer fato Definidos E probatórios Que lhe dizem respeito Ele vai dar um passo Adiante Obter uma mensagem Do espírito A quem agora Vamos chamar O comunicador E tentar passá-la Através de você Ele só pode fazer isso De forma eficiente Se ele for capaz De usar Seu sentido psíquico Sentir Seu sentido psíquico Sentido Da audição A menos que a Mensagem Se refere a uma questão Que pode ser dada Por um caminho Pitórico Supondo Que o comunicador Quer dizer Que ele viu Seu filho Pequeno na terra Olhando para o seu Retrato O guia poderia Mostrar uma foto Menino de pé Diante do retrato Da senhora Mas pode haver Muitas mensagens Que só podem ser Dadas pela repetição De palavra Por palavra E que vai exigir Uma boa dose De prática Talvez você vá Saber O que quer dizer Com o sentido psíquico De sentido Ou visão Pergunta Bem Como eu entendo Todos os nossos sentidos Visão Audição Tato Olfato E mesmo gosto Tenho os seus Homólogos Psíquicos Ou seja O espírito No qual Iremos funcionar Após a morte E que é Acessivo para nós Durante a vida terrena Se aprendermos Até a consciência dele Tenho seu próprio Conjunto de sentidos O que corresponde A todos os sentidos Do corpo físico E provavelmente Possuímos outros Que nós ainda Não entendemos Na mediunidade mental São esses os sentidos Da alma Ou como muitos chamam O corpo etérico Que percebem As pessoas E as coisas Do plano espiritual Sobre a terra A tal distância Que os sentidos físicos Não podiam ouvir Nem ouvir A mediunidade perfeita É a cooperação Perfeitamente consciente Entre os sentidos Do corpo físico E o da alma Em trânsito Mediundo Com o controlador Trabalha Através dos sentidos Da alma Em primeiro lugar Resistindo por meio deles A descrição A mensagem necessária Para que os sentidos físicos Não respondam Então respondam Leve novamente O caso da senhora Que deseja dizer Que seu pequeno filho Tem vindo Analisar seu retrato A imagem da senhora E seu filho E o retrato E o retrato Seria registrado Em primeiro lugar No sentido da visão Do corpo e da alma Em seguida No físico A tarefa do controlador É para ligar As duas mentes Tão rapidamente Quanto possível De modo que não Se desperdice tempo Entre a tomada Da visão da senhora E a do registro Do mesmo O corpo da alma Pode ser comparado Com a lente da câmera E a do corpo físico Com o negativo Que essa é a imagem Se o espírito da senhora Queria dar uma mensagem verbal Que não poderia ser dada De uma forma pictórica Ela só poderia fazê-la Se o controlador For capaz de usar O sentido psique físico Da audição do médico Cada palavra teria que Ser repetida como veio Cada palavra especial E nenhuma outra É muito mais fácil O Pedro nos diz Para dar uma mensagem De uma forma simbólica Histórica ou pictórica Há várias representações Alternativas abertas Para cada um Se o comunicador Desejasse revelar Verbalmente O estado real De um parente Na terra Que estava muito doente Ele teria que dizer Definitivamente As palavras Fulano está muito doente Onde está muito doente Onde está muito doente mas se ele escolheu para dar pictoricamente a notícia ele tem uma escolha entre dois ou três metros mostrando a relação na cama mostrando-no sentado em uma cadeira parecendo doente ou dando ao médio a forma de um sentimento de doença talvez até mesmo indicando o ponto real do corpo que está afetado pela doença Fedra diz que muitas vezes acha fácil dar um nome seja cristão ou sobrenome deste modo Eve, Myron, Green, Smith, Potter e assim por diante o sentido psíquico da audição pode eventualmente ser desenvolvido e usar a doença de visão ou pode desenvolver simultaneamente faça o que quiser em caso algum cedo a tentação de exercer as faculdades psíquicas todas as vezes os únicos casos em que com esse qualquer tensão ou desconforto surgiram através do desenvolvimento dos dons mediúnicos os quais foram deliberadamente mal utilizados eu digo intencionalmente por algumas pessoas muito obstinadas e presunçosas insistem em ignorar os conceitos daqueles que tiveram muitos anos de experiência pessoal nas áreas de pesquisa psíquica elas podem elas pensam que são especialmente talentosas e podem portanto ignorar todas as regras que as outras pessoas achavam necessárias ou melhor essenciais para seguir é uma tentação quando alguém encontra uma pessoa abrindo-se para as belezas escondidas e maravilhosas do mundo espiritual para celebrar e habitar neles tanto quanto possível mas devemos lembrar que a vida física deve ser vivida e não afastada completamente e que permitindo-nos a viver inteiramente na contemplação mental das coisas espirituais para a negligência ativa dos deveres terreno deve ser protegida a todo custo apenas algumas pessoas felizmente caem nesse tipo egoísta e abstrata de vida a grande maioria acha que a percepção da existência do mundo dos espíritos é daqueles que amam e daqueles que amam que foram morar lá e estimulamos estimula-los para realizar seus trabalhos na terra mais profundamente do que nunca eu acho que é aí que o desenvolvimento do consciente ou semitrânsito pontua mais do que do mais do que o de trânsito completo porque no primeiro médio junta-se, por assim dizer e os beneficia por tudo o que vem atrás dele quando o Fedra primeiro me disse que eu deveria ter que desenvolver um trânsito completo antes que ela pudesse trabalhar através de mim fiquei desapontado de uma forma bem egoísta como eu queria ter a vantagem de realizar tudo o que ela iria dizer e fazer por mim ela me garantiu que se eu consentisse em trabalhar cegas por algum tempo eu deveria achar que haveria momentos, embora não durante as minhas sessões de trânsito quando eu deveria ser capaz de forma consciente abrir o mesmo e ver e ouvir no plano espiritual que, é claro, veio para passar ainda assim eu tive que esperar vários anos para isso porém valeu a pena quando veio a grande coisa é assim que você percebe que o seu guia tenha visto, ouvido e deseja transmitir através de seu organismo para deixá-lo fazer isso dê lugar a ele a autoconsciência, a timidez são as maiores tropeços para fazer isso, nem sempre é fácil em um ciclo composto por pessoas que você mal conhece de repente para dar lugar ao impulso psíquico para descrever uma forma de espírito para eles ou dar-lhes uma mensagem que por tudo o que sabe normalmente pode ser um total absurdo da pessoa naturalmente reservada e tímida deve tentar superar estes inconvenientes tanto quanto possível a sua vida normal para além das sessões é por isso que eu recomendo um curso de treinamento mental antes de embarcar no desenvolvimento médio único gostaria de dizer algo aqui que se aplica não só para os diferentes graus de trânsito mas também a todas as outras formas de mediunidade a questão de saber se você pode desenvolver isso como médio não depende da quantidade de poder que você possui isto é, você tem um temperamento certo e a vontade de usar o poder? pergunta é minha firme convicção e foi confirmada por muitos comunicadores experientes do outro lado que tudo que todo mundo nasce com a mesma quantidade de energia psíquica não é dado a poucos afortunados e negado a maioria por alguma razão totalmente compreensiva o poder, a faculdade está lá em você, pertence a você a vontade de usá-lo depende de você em outras palavras pode e você desenvolverá o poder de usar a força se é que posso colocá-lo dessa forma? pergunta você pode desenvolver o caráter, a vontade, o poder e alterar o seu temperamento se desejar? milhares de pessoas têm feito isso, por razões comuns cotidianas um homem que pensa em estar temperamentalmente voltado para uma vocação mas acha que a circunstância o impede a um outro trabalho totalmente diferente irá moldar suas ideias, sua vontade, sua ambição nas linhas do seu novo trabalho não importa o quão diferente ele possa ser quanto oposição a tudo que ele pense que ele queira fazer, se ele aplica a sua vontade e energias para ele porque ele está determinado a fazer um sucesso dele ele vai conseguir fazer aquela coisa bem em vez de dizer eu estou indo para participar de uma aula em desenvolvimento onde eu posso aprender a ganhar poderes psíquicas eu estou indo para aprender e ajustar-me ao dom bastante normal que recebi no nascimento que é comum a todos da humanidade o poder psíquico é natural, como eu digo comum a todos é a forma que assume que pode ser diferente e dependerá da composição mental do médio apenas como um músico desenvolve seu dom musical para que ele possa interpretar uma determinada escola ou classe de música melhor do que os outros algum artista se destaca em aquarelas outros em óleos outros em sépia e assim por diante acho que toda a arte pertence ao psiquismo em vez de o reino mental e que dons mediúnicos são apenas uma expressão ou desdobramento dos poderes artísticos algumas pessoas me disseram que quando elas desenvolveram os dons psíquicos tais como clara evidência ou clara audiência elas aparentemente perderam alguma faculdade artística que possuíam mas a experiência me mostrou que essa necessidade só seria por um tempo a mente tem que parar concentrando-se no que antes dela pode obter com firmeza mas uma vez feita a artística ou qualquer outra faculdade deve ser melhorada não prejudicada pelo despertador da consciência para o mundo espiritual os guias ocasionalmente aconselham um aluno que se abstenha de concentração em outro assunto até que ele atinja um certo ponto de seu desenvolvimento mas isso não significa que ele precise perder todo o interesse dele eles costumam deixá-lo para o nosso senso comum para julgar quanto tempo nós podemos conceder a um ou a outro mas se há muitas condições especiais ou nervosas que podem fazer uma concentração intensa em mais de um assunto em de um momento indesejável os guias recomendam frequentemente em conformidade é claro que depende muito da natureza do trabalho normal do aluno se alguém é capaz de levar uma vida ativa, saudável sem muito esforço mental pode ser o melhor para persegui-lo além do desenvolvimento psíquico é preciso trazer uma visão sã e razoável para carregar esta questão e determiná-la por si mesmo, bem como se pode muito se diz sobre os maus trabalhos de ser um médium em transe muitos são os panfletos que foram enviados para mim anonimamente por pessoas que devem ser absolutamente ignorantes sobre este tipo de desenvolvimento um folheto afirmou que todos os médiums em transe eventualmente tornam-se obcecados por espíritos malignos e terminam seus dias em um hospício ou que foram levados ao suicídio nesse meio tempo evidentemente os autores desses conflitos não sabem nada sobre o cuidado que é tomado em uma boa sessão para instruir os alunos sobre seu desenvolvimento e para assistir cuidadosamente para um menor sinal de qualquer comportamento prudente ninguém deve permitir que qualquer entidade desencarnada possa controlá-los a menos que eles saibam quem e o que o ser é eu não quero dizer qual o seu nome, mas o seu caráter e propósito em que desejam controlar antes que eu consistisse deixar fé de me controlar eu tinha provado sua veracidade, honestidade e propósito e cada futuro médio deve fazer o mesmo no que diz respeito ao seu controlador sem dúvida o próprio fato de o desenvolvimento acentuar as características de uma pessoa tanto maus como bons uma pessoa se torna mais sensível ao sentimento, sofrimento, às impressões de todos os tipos portanto, mais uma razão para conhecer a si mesmo e ser capaz de controlar a si mesmo antes de você iniciar esta abertura da porta não são as maquinações de espíritos malignos que você precisa ter nele mas a operação de suas próprias deficiências e subconscientes a menos que você tenha se treinado mentalmente no caminho certo você não tem nada a temer de maus espíritos se você não tem nada a temer de si mesmo os médicos e as pessoas que estiveram presentes em cirurgia dizem que muitas pessoas de caráter têm comportamentos irrepreensíveis quando sob a influência de um anestésico ocasionalmente usam a linguagem mais chula e obscena que existe eu acho que isso não é um mal real em suas próprias naturezas mas simplesmente uma memória despertada de algum ouvido em algum momento da sua vida que tanto chocou o ouvinte que ela tem enchido material ofensiva e sua mente subconsciente reprimida ao mesmo tempo que o mantém até chegar o momento quando a ação do anestésico libertá-lo e que vem para a superfície por vezes para o espanto e desespero de algum que possa estar ouvindo boas pessoas que vivem uma vida exemplar muitas vezes tem sonhos que chocam e os repugnam suponho que o psicanalista poderia explicá-lo nas linhas de repressão e sem dúvida ele está certo mas se as pessoas cuja subconsciência tem armazenado até esses resistos desagradáveis e desatados sob o efeito de qualquer cloroforme ou sons naturais que é em certo sentido o anestésico aprender a controlar suas mentes conscientes selecionar os pensamentos certos ajeitando e ejetando os indesejáveis durante as suas vidas cotidianas acho que seria encontrado o material que derramaram quando inconscientes estariam livres de qualquer coisa desagradável quando me refiram a solucionar os certos e ajetar os pensamentos errados eu não quero sugerir por um momento que se deve tentar tornar-se indiferente ao mal e ao sofrimento do mundo é o nosso trabalho perceber e enfrentá-lo tão enérgico quanto se pode é a habitação estúpida sem rumo e não natural na desagradável sem fazer qualquer movimento para erradicá-lo tomar medidas concretas para melhorar a situação que cria condição insalubre e subconsciente compreender a importância de controle da mente não significa afastar problemas de outras pessoas mas nos dará uma perspectiva melhor sobre os deles e a nossa própria estou com medo, pois há um bom número de pessoas não necessariamente espíritas nem os de formação como médios que fazem um culto para nunca pensar falar ou permitir que qualquer pessoa os lembre de algo desagradável eles nunca ajudam de qualquer forma ou em qualquer trabalho progressivo porque eles deliberadamente estão cegos perante tal necessidade eles estão sempre se esquivando da verdade se não for bom para eles adeririam a esta política egoísta de auto-proteção que pode parecer ter salvaguardados de conhecimento de crueldade sofrimento e conflitos do mundo ao redor deles e criam uma pequena ilha de far de conta em que eles têm abandonado a si mesmo mas eles não são felizes na verdade eles geralmente revelam-se como sendo as pessoas mais infelizes e miseráveis quando se chega a conhecê-los completamente o perigo da obsessão em transe é insignificante de fato eu sinceramente duvido que exista se alguém persegue as linhas corretas de ambas as ações e pensamentos em todos os momentos tanto quanto for capaz por obsessão eu quero dizer a possibilidade de um espírito maligo sem progresso controlando a mente da pessoa enquanto em transe há uma condição muito importante que deve ser protegida mais do que qualquer outra que é o egotismo é na minha opinião responsável por mais problemas decepções e travessuras em geral no desenvolvimento princípio do que qualquer outra causa é também na raiz da maioria dos casos de insanidade eu conheço muitas pessoas insanas como eu sempre achei que eu exerci um efeito benéfico sobre elas por algum motivo eu não entendo muito bem portanto se uma vem do meu jeito eu costumo tentar manter contato com ele ou ela mesmo com as que demonstram calma aparente mansa se encontrará sobre a superfície de um egoísmo invencível e inalterável ele sempre esteve lá escondido até que a doença choque ou alguma outra coisa chegue mais perto da superfície onde se expressa sob o disfarce de uma ilusão quanto a pessoa quanto a pessoa que não fosse rainha elizabeth cleóptra ou alguma outra pessoa famosa mesmo se não individualizam-se desta forma ela produz uma teimosia sobre certas coisas que tornam-se uma mania no tempo em vez da idiosicrasia que parecia tão inofensiva para os amigos do paciente antes que algo aconteça que chocou o subconsciente em ação e jogou a perspectiva mental mas completamente fora da engrenagem assim proteger-se contra o menor sinal de egoísmo ou de uma tendência positiva ou também agressiva as condições egoístas e positivas muitas vezes andam de mãos dadas em pessoas que são extremamente negativas em alguns outros aspectos ele é o equilíbrio errado destes dois rumores unidos o positivo e o negativo que muitas vezes faz com que uma pessoa seja um escravo aqui mais uma vez vem o valor de um bom ciclo de desenvolvimento conduzido sobre os aspícios de uma pessoa sábia e experiente que irá procurar por quais quer assinar de um tipo indesejável e ao mesmo tempo advertir o aluno a tomar medidas para eliminar a condição ou dar a ideia de desenvolvimento psíquico especialmente transe completamente talvez o aluno tenha estado inconsciente a respeito dessa característica particular provavelmente ninguém nunca gostou de contar sobre isso e se ele está em todos os outros aspectos de maneira sensata e razoável ele vai de uma vez de uma só vez ver a conveniência de assuntos melhorantes se ele fizer isso uma pessoa pode se tornar um instrumento psíquico e trabalhador no movimento de primeira classe o elemento forte e positivo que ameaça ser uma fonte de perigo irá revelar um valioso trunfo para ele quando é podada e treinada no caminho certo em cada passo que ele dá em relação a esse fim ele será auxiliado por seus guias minha vida em todos os mundos Blades Osborne e Leonardo em todo o mundo e aí e aí e aí e aí e aí